Oiê, pessoal! Vocês lembram que eu e a Maria Clara, a gente foi no Laboratório Origem fazer o nosso teste de incompatibilidade alimentar e que os resultados saíram em 5 dias? Pois bem, os nossos resultados saíram e a gente trouxe o Aram aqui pra ajudar a gente a interpretar esses resultados. Bora lá, então? Bom, no meu teste, deu que eu tenho incompatibilidade alimentar com ervilha, clara de ovo, gliadina e leite de vaca. Já no meu teste, deu leite de vaca, clara de ovo, caseína, ervilha, agar-agar, leite de ovelha, feijão e ginkgo biloba. A gente já viu que a Maria Clara é a que mais tem incompatibilidade aqui com um monte de coisa. Eu quase não como uma ervilha. Por que que o meu saiu incompatibilidade alimentar com a ervilha? A ervilha, ela é um alimento muito modificável. A ervilha começou modificação genética já lá atrás. Um dos primeiros alimentos a serem modificados e hoje ele é muito usado como fonte de proteína, principalmente na industrialização. Também as proteínas veganas, parte vegana, eles usam ervilha e arroz basicamente pra ter fonte de proteína. Mas os industrializados tem que tomar cuidado porque é usado como fonte de proteína também. Faz sentido. Pra tirar minha vontade de doce, eu como muita barrinha vegana, né? Porque é melhor, tem menos gordura. E aí é cheio de proteína de ervilha e a ervilha é um alimento super diferente geneticamente. E no meu caso, que deu leite de ovelha e o leite de vaca, Fernando? É, o seu caso, a parte do leite, ele é complexo. Por que? O seu deu a caseína. A caseína, praticamente todos os leites têm a caseína. Uma notícia boa pra você. A caseína da búfala, ela é uma caseína A2, tá? A caseína que nós verificamos no exame A1 é do leite de vaca A1 e ela é mais inflamatória. Então é uma opção de você, ah, eu quero comer um queijo, eu quero consumir um requeijão de búfala, você pode consumir porque ele é muito menos inflamatório. A não ser que você também tenha alguma dificuldade com lactose. Tá? Aí todos têm lactose. Não, é tudo acabado nesse momento. E aí como o seu deu ovelha, deu leite de vaca, a ovelha também tem caseína, leite de vaca também tem caseína. Deu de cabra também. Então 85% do leite é caseína, tá? Só pra vocês saberem, é muito alto, assim, a porcentagem de caseína contém de leite. Eu tinha ficado muito surpresa com esse leite de ovelha, nunca tomei na minha vida. E o leite de vaca fazia muito tempo que eu não tomava. Mas, aí eu lembrei que eu tava tomando bebida látia. E aí, por mais que seja sem lactose, é o leite ainda sem lactose. Essas bebidas lácteas, elas são o leite. Aí, tá lá no bótono sem lactose. Porém, é colocado ali a lactase, né? E o leite continua lá. Então, a proteína no leite tá lá. Você vê que faz todo sentido. No meu, deu leite de vaca. Isso quer dizer, então, que eu tenho que parar de tomar o meu whey? Porque eu tomo o whey concentrado, não tomo isolado. Não. Na realidade, deu leite de vaca, porém você não deu caseína. Esse, no nosso exame, leite de vaca são as outras proteíninhas restantes do leite, tá? Não deu caseína ali, alto pra você. Então, você pode consumir o whey, porque o whey é o soro do leite. O soro do leite e as proteínas são a alfa e a beta-lactoalbumina. Que tem aí no exame também e não deu positivo pra você. Então, você consumindo, tranquilo. Qualquer tipo de whey. Posso tomar isolado, concentrado, hidrolisado, qualquer um não vai ter problema. Tranquilo, porque a caseína você não tem problema. Já, nossa amiga aqui, deu caseína. Ela pode tomar um whey, porém isolado. Então, ele não vai ter caseína e ela não vai ter problema. No meu caso, seria melhor optar por um whey isolado do que uma proteína de origem vegetal, então, por conta da ervilha. Exatamente, vocês duas. A proteína vegana pra vocês não é legal, vocês não digerem bem, tá? Ela já tá aí bem vermelhona aí pra vocês. E assim, isso quer dizer que a gente não pode mais comer nenhum alimento com esses e pra gente poder ter algum tipo de resultado, a gente vai ter que tirar pra sempre. A ervilha clara de ovo ou leite de vaca e até o nosso pãozinho, porque tem aqui a gliadina do glúten ali. O glúten é um outro alimento problemático, porém, não é o fim do mundo, tá? Vocês vão tirar um tratamento pra você deixar a parede intestinal novamente ok, sem permeabilidade, pra você parar de inflamar, pra você parar de ter sintoma, pra você parar de ter estresse oxidativo. Por três meses, tá? É um tempo legal pra você diminuir tudo isso. Aí, você vai tratar esse alimento como se fosse um limítrofe, tá? Você vai comer ele em pequena quantidade e espaçado. Se mesmo assim, encontrar um sintoma que você tinha, aí sim você vai repensar de tirar ele totalmente. Ou seja, três meses, nós duas, sem clara de ovo, sem ervilha e sem glúten. No meu caso, zerada de leite também, né? Não pode ficar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você é uma inflama. E é isso, gente. A gente diminuindo, tanto eu quanto a Maria Clara, a gente tem objetivos estéticos. No meu caso, eu quero diminuir o meu percentual de gordura também e começar a deixar os músculos mais aparentes. A gente diminuindo essa inflamação, diminui a retenção que eu tenho ali por cima e começa a aparecer ainda mais a definição que eu tô buscando. Meu objetivo estético também é muito parecido com a da Yas. Mas uma outra coisa que acaba acontecendo quando eu consumo esses alimentos é eu tenho muita coceira. Então não vai auxiliar só nesse processo estético que eu quero, como também na diminuição de alguns sinais e sintomas que consumindo esses alimentos acabam me dando. Que no meu caso, eu também achava que a alergia que eu tinha era relacionada à whey, mas pelo que o meu exame mostra, não é. Então aí a gente volta daqui três meses pra mostrar pra vocês as diferenças. Muito obrigada, Aira. Imagina, vou estar sempre à disposição aí, tá bom, de vocês, de toda a equipe da Smart Fit Nutri. E vocês não esqueçam que assinantes da Smart Fit Nutri tem descontos no teste de incompatibilidade alimentar feito pelo Laboratório Origem. Acessem o app e aproveitem pra fazer também. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau.